Shalom, shalom, bom dia! Um dia muito abençoado pra você que chegou aqui pela primeira vez, pra você que sempre está no nosso cantinho de milagre. Este é um dia muito especial, o dia que o Senhor fez para te abençoar. E vamos falar sobre fé. Para falarmos sobre fé, eu quero, eu separei um texto pra você que faz parte do meu devocional. O meu devocional, talvez você esteja dizendo, explica melhor. Sim, porque eu faço um devocional com você, mas eu faço o meu devocional também sozinha, eu e Deus. E no meu devocional, eu estou justamente no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, onde você vai abrir no capítulo 7, juntamente comigo. E eu queria compartilhar o que Deus falou comigo neste texto sobre fé. E neste texto, eu gostaria que você lesse comigo em Lucas 7, a partir do versículo 1, está escrito Bom, até aqui nós já temos muita coisa pra gente falar. Você viu que Jesus chegou em Cafarnaum, lugar onde ele morava. Ele morava na casa de Pedro. E em Cafarnaum, tinha muitos, Jesus fez muitos milagres. Jesus fez muitos milagres em muitas vilas, em muitas aldeias. Mas em Cafarnaum era o lugar onde ele era mais conhecido ainda. E ali, o centurião também morava em Cafarnaum. Cafarnaum é muito pequeno. E todos os dias chegava uma notícia nova na casa do centurião. E todos os dias, talvez, ele ouvisse uma nova história. Jesus curou um cego. Jesus libertou um endemoniado. Jesus curou um paralítico. Eram muitas histórias. E ele começou a ficar admirado. Este Jesus, que dizem que é o Messias, ele é mais poderoso do que os deuses romanos. As pessoas não precisam fazer nenhum tipo de sacrifício, não precisam fazer grandes coisas. E simplesmente chegar perto dele e crer na palavra, e elas são curadas, ele é tremendo. Os deuses romanos exigem muitos sacrifícios. Eles são cruéis. E ele deve ter ficado bem impactado com Jesus. Por quê? Porque quando o dia mau chegou na casa dele, este era um homem diferente. Ele era centurião. Centurião era romano. E o centurião era um homem responsável por muitos soldados. E ele era programado para oprimir. Ele foi preparado. Quando eu digo programado, é porque ele foi treinado, programado, para oprimir o povo de Israel. Ele chegou ali em Israel para incutir o medo, o terror, castigos, humilhações. Agora, esse homem aparece aqui em Lucas capítulo 7, diferente. Ele era diferente. Ele era bom. Ele era humilde. Ele pediu ajuda. Quando ele amava um servo, eu já vou falar sobre ele pedir ajuda. Ele amava um servo. Aqui, ele não estava angustiado, triste, porque um familiar estava doente. Era um servo. E quem era o servo? Era um judeu. Porque quem trabalhava na casa dos centuriões eram judeus. E ele estava, por isso ele era um homem diferente. Ele amava. Ele era bom. Ele era um homem empático, misericordioso e muito humilde. Porque quando o seu servo ficou doente, quase a morte, ele falou, bom, eu quero Jesus. Mas eu não sou digno de ir até Jesus. Eu sou romano. Os romanos fazem coisas, atrocidades aos judeus. Eu vou pedir para os anciãos judeus irem buscar Jesus. E ele fez esse pedido. Olha que humildade. A humildade de crer no Deus de Israel. A humildade de pedir ajuda. Ele era um homem diferente. E quando estes homens chegaram até Jesus, os anciãos chegaram até Jesus e disseram, Jesus, este homem é muito bom. Ele é bom com o nosso povo. Ele ama o nosso povo. E ele é bom, porque ele também fez uma sinagoga para a gente. Vai até a casa dele, Jesus. Ele está sofrendo com a enfermidade do servo que ele ama. Aquele homem, ele queria uma única coisa. Ele teve fé para chamar Jesus para a sua casa. Você tem fé? Esse é o primeiro passo de fé. Crer que Jesus pode mudar uma situação. Chamar Jesus para a causa, para a sua casa, para a sua vida. E esse homem tomou a primeira atitude de fé. Ele chamou Jesus. Ele queria Jesus na casa dele. Você quer Jesus na sua casa? Chama Jesus hoje. Dá esse primeiro passo de fé. E quando Jesus ouviu falar sobre este centurião, centurião, ele foi. Ele disse, tudo bem, eu vou com vocês. E Jesus foi. Quando Jesus já estava perto da casa do centurião. E o centurião recebeu a notícia. Jesus está vindo e já está perto. Aí ele mandou um outro recado para Jesus. Jesus, eu não sou digno. Eu sou pecador. Olha que humildade. Eu sou pecador. Eu sou um homem que o meu povo oprime Israel. Então, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Basta o Senhor liberar uma palavra. Olha a fé dele. A primeira fé foi chamar Jesus. A segunda fé foi dizer, eu creio no teu poder. O teu poder é tão extraordinário. E que não precisa nem a sua presença. Basta uma palavra tua. Mas eu quero que você leia comigo. O que ele disse aqui no versículo 6. Então, Jesus foi com eles. E quando Jesus já estava perto da casa. O centurião enviou-lhe alguns amigos. Dizendo, Senhor, não se incomode. Porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra. E o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado as minhas ordens. E digo a este, vai, ele vai. E ao outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isto. E ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. Jesus ficou admirado com essa fé. A primeiro passo de fé, eu já falei. O segundo passo de fé foi acreditar que o poder de Deus é tão extraordinário. Que basta uma palavra. Basta uma palavra sua. Sabe o que ele disse para Jesus? Jesus, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade sobre os soldados. E o que eu falo para os soldados, eles obedecem porque eu tenho autoridade. Agora, eu sei que o Senhor tem autoridade. É isso que ele estava dizendo. Eu sei que o Senhor tem autoridade sobre as doenças. Libera uma palavra sobre a doença. E eu sei que essa doença vai sair do corpo do meu centurião. Eu sei que o Senhor tem autoridade sobre os demônios. O Senhor libera uma palavra e eles têm que sair. O Senhor tem autoridade sobre o céu e sobre a terra. É esse nível de declaração que o homem estava falando. Você tem que agora dar o segundo passo de fé. Diga, Senhor, eu creio que o Senhor tem autoridade para dizer para as janelas do céu se abrirem sobre a minha casa. O Senhor tem autoridade para dizer para que todas as portas que estão fechadas se abram. A porta do emprego se abra na minha vida. O Senhor tem autoridade para dar uma palavra, Senhor, sobre esta situação que está acontecendo na minha casa. Ou sobre a enfermidade que eu estou vivendo. Ele tem autoridade. Você crê nisso? É o poder da fé. Jesus ficou maravilhado. Jesus ficou admirado com esta grande fé deste homem. E o que Jesus fez? Ele literalmente liberou uma palavra. Na mesma hora, o servo foi curado. Na mesma hora, houve grande mover de Deus na casa do centurião. E na mesma hora em que você estiver orando, eu tenho certeza que uma palavra de Deus vai ser liberada para a situação que você está vivendo. E você pode ver o extraordinário. Simplesmente tenha grande fé no grande Deus Todo-Poderoso. Neste momento, é o momento de você compartilhar a tua oração com um amigo, com um familiar. E diga, entra nesse nível de fé junto comigo. E vamos ver o extraordinário de Deus. Escreve o teu pedido de oração. E vamos juntos orarmos. Nós vamos dar as mãos uns aos outros. Como? À distância, sim. Pela fé, estamos unidos. E vamos orar agora diante do Deus do impossível. Deus Todo-Poderoso, a fé deste centurião o deixou admirado, maravilhado. E o Senhor moveu. Literalmente, o Senhor se movimentou. O Senhor liberou uma palavra para a casa do centurião. E aquela enfermidade bateu em retirada. Senhor, aquele servo foi completamente curado. Senhor, libera a palavra. Libera a tua palavra de poder sobre cada causa que está sendo colocada aqui hoje. Em nome de Jesus, hoje, como nós falamos de cura. Eu quero pedir, Senhor, especificamente, que haja um grande mover de milagres para todos os enfermos. Em nome de Jesus. Mas o Senhor é um Deus que não somente cura. O Senhor é um Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas em todas as áreas da nossa vida. Por isso, libera agora o teu poder sobre estas causas impossíveis. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, deixando sempre o seu like para ajudar. Para que esta oração chegue a muitas pessoas. E se você quer receber a oração de uma forma mais fácil, entra no grupo do WhatsApp. O link está aqui. E você no comentário. Está no comentário fixado. Clica aí no link. Você já entra diretamente no nosso terceiro grupo de WhatsApp. Porque já lotou o primeiro e o segundo. E assim você vai receber os vídeos da manhã e os vídeos da noite. Para poder compartilhar com muitos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Clica aí no link. Obrigado.